Música Estamos aqui no interno da MG, estamos aqui com o Sávio Montenegro, que é lá de Juazeiro, vai participar da 13ª edição do Champion Night. Ele vai encarar o Diogo, que é da Dragon Fight. E aí, como é que está a preparação, cara? A preparação está boa, graças a Deus. Agora eu estou agregado em uma equipe boa aí, bem recebida. Uma estrutura muito boa, estou com o apoio também do professor Evilazio aí. Essa semana eu estou indo lá na Fai, para a gente dar uma suada com a galera. E aquela coisa, eu estou lá em Juazeiro também, a gente está treinando também, o Pepe está indo lá, o Glenn também já foi lá, agora está lá dando uma força para mim, seguramente. Tipo assim, o total apoio da equipe MG, então digamos assim, o negócio agora é só lá em cima, a gente vê como é que vai ser. E tem alguma informação sobre o teu adversário, cara? Cara, assim, o que eu tenho a informação dele é que ele é um bom strike, a bandeira que ele defende é o Muay Thai. Então ele vai defender a bandeira dele, eu vou defender a minha, a minha estática que eu já estou usando, estou treinando, para me usar contra ele. Se não tiver jogo 1, vai ser jogo 2, jogo 3. Se não, irmão, a gente vai partir para a trocação também, não tem essa não. Conta aí para a gente como é que foi a estreia, cara, estreia no M.A. lá em Cajazeiros. Cara, foi muito boa, foi muito boa. Bom, ali era negócio de briga de rua mesmo, né? Street Fighter, não tinha nem ringue. Pois é, prometeram um ringue, aí depois o ringue deu um problema, aquelas coisas que você sabe de evento de interior. Mas eu acho que assim, o importante é... Clube da luta mesmo, né? Chegar dentro lá e romper com as dificuldades e cair para dentro da porrada no aquele rumo técnico mesmo, a gente treinou para isso. E é aquela coisa, cara, é um atleta bom, né? O Dinho, o cara já tem 30 lutas, conhecido, teve lutadores aí, já fez luta internacional. Então, para mim, nocautear ele um minuto e meio, para mim foi muito bom. Foi mesmo, cara, tu é especialista em chão e nocauteou o cara. Pois é, isso para mim foi muito bom também, eu treinei muito em botar para baixo, mas acabou indo para o nocaute. É como eu estou dizendo, eu estou treinando no boxe, treinando no Muay Thai, então devagarzinho eu estou chegando lá. A gente tem que, de certa forma, é MMA, né, cara? Isso é o macho alto, então a gente tem que treinar um pouquinho de gato, um pouquinho de tudo. Então, o espaço é teu aí, cara, agradeço quem tu quiser os apoios lá de Jazeiro. Eu quero agradecer como sempre, primeiramente a Deus, né, cara, porque sem ele eu nem aqui estava. E agradecer a MG por inteiro, ao professor Cupim, ao PP que vem me ajudando, o Glênio. Eu vou falar aqui, vocês sabem que a MG é grande, mas eu quero agradecer toda a galera da MG. Agradecer a prefeitura de Jazeiro que vem dando uma força aí, eu trouxe os meninos agora para lutar. Graças à prefeitura de Jazeiro, à prefeitura de Barbalha também, entendeu? E agradecer todos os meus alunos, cara, toda a galera de Jazeiro que vem me dando uma força aí, que você não tem noção, velho, a pergunta tem em Jazeiro, é grande assim, o dinheiro é pouco, mas o apoio é grande. Então, cada um ajudando, a gente vai chegando lá. Obrigado ao Meia Guarda, principalmente aí, cara, aqui em Júlio, você vem dando uma força para mim, eu venho aganeando, patrocínio cada vez mais, quando a gente vai acessando o site, está lá o nome, está lá tudo, e a gente vai, querendo, eu queria agradecer principalmente a vocês aí. Valeu. Por favor, galera. Valeu. Obrigadão, hein.